É peixe puro aqui. Vem, Thiagão! Piaba! Bora, linhagem da peça. Sai de baixo! Piaba! Aqui é fundo, hein? Calma, calma. Peneirado, hein? É só isso é peneirado, hein? Levantou. Tem peixe ali ainda. Vixi Maria! Tem peixe aí, tá? Tem mais ali ainda. O mato tá deixando. Vai, vai, vai de rei. Piaba. Calma, olha a piaba. Rapaz! Riqueza. Que peneirada, galera. Muita coisa, hein, Raí. Jundiar. Tira a piaba com barca. Não, aqui é só piaba. Não, tá? Bom, então. Você tá falando, vou confiar em você. Piaaba aqui é meu olho. Vai, encosta no marco. Dá num pau aqui. Olha aí. Olha aqui. Olha aí, Raí. O que é piabinha? Aqui, Raí. Admir. Tarpão. Olha que não dá. Piau. Piau? Piau três pintas. Tinha tempo, hein? Tinha. Lá no rio tem muito. Mais um ano que nós pegamos um. Lá no rio tem muito. Lá no rio tem muito. Cadê a alegria, pô? Uhul! Piau! Três pintas. Gigante. Tão tempo como levar ele. Tem um peixe aqui. Aí já era. Puxa o mato aí, cara. Vou puxar o peneirão. Não, puxa o mato. Não, você pega esse peixe aqui agora. Agora é. Pessão de honra. Pessão de honra. Vai, Raí, levou-a. Tem que tá aí, hein? Aí. É, meu filho, esse aí não tá aí. Aí. Uhul, tamanho. O quê? É o quê? Se você se atirar, você é traíro, mas é grande. Olha! Nossa senhora! Uhul, tamanho! Falei que você vale a pena. Uhul, traíro é um bruto, menino. Duas, Raí? Tem duas traíras aí. É doido, bicho. E aqui? É como é que é o alicate? É aqui, ó. Rapaz. Grande, né? Rapaz. Sabe que é uma rapazinha que é essa traíra? Hã? Soltar ela. Soltar, né? É. É. Uma traíra dessa aqui deu uma emoção pra gente. Soltar, que esse adorador vem e pega de novo, né, Raí? É mesmo, tá? Só vai dar conflito garantido. Já. E grande, tá? Olha, velho. Deixa eu ver. Mostrei. Um é traíra grande, grande. Esse lugar aqui é grande. É, pra nossa região aqui, é. Aí tem gente aqui, ó. Tem gente que fala bem assim. Um peixe aqui, Raí, ó. Essa é traíra nas ruas de isca. Aí, Thiago. Olha pra vocês verem, né, Raí, ó. Essa daqui que o Thiago tá na mão, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Essa é pequena. Aí tem gente que fala assim. Tá aqui nós tudo de isca pra pegar a traíra. Agora essa aqui é pra nós. Dá o quê? Um quilo? Mostra aqui, Raí. Grandinha. 995 grãos. Mas dá quase um quilo, né? Soltar aqui perto do seu pé. Vai te morder. Vamos pegar outra aqui, grandona. Tem uma grandona aqui. Vira aí. Vamos dizer que é a mesma. Vamos dizer que é a mesma, né? Vamos dizer. Vai lá, Ricardo. Só puxar aí, Raí. Cerra aí. Tem um peixe aí, ó. Tem uma turvira gigante aí dentro. Ali, ó. Fala aí. Turvirão. Pescaria boa da molesta. Hein, bichinha? Consegui. Aí, dando choque, ó. É agora, hein? Ah, não. Se aí não tiver um peixe, é... É desaforo, né? Rapaz, ele ficou junto de águia gigante. Olha, tem um peixe grande aí. Traíra, morobá. Olha o tamanho do morobá. Falei com você? Você é doido. Rapaz, tomei um susto agora. Vi a cacunda dele só. Eu também. Você viu, Tiago? Pra mim não trairão. Eu falei um peixe um grande. Olha, 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 olha. O disco aqui, o disco. Vou mostrar pra você, né? Rapaz, que tipo de morobá. Galera, ó. Bonitinho, né, Rai? Peraí, deixa eu ver. Galera, olha o tamanho. O pessoal, muito nos meus vídeos lá, comentam que esses dias eu peguei uns morobá e não comi. Galera, mas a carne disso aqui não é muito boa não, tá? Tem verme. Tem verme, é... Tem muito sangue, né? A carne disso, né? E é uma carne meio adocicada. É isso. Aí, não sei. Gente que gosta, praticamente, a gente não gosta não, aí, ó. Mas, vou soltar o bicho. Feixe, cana. Cana. Tu vira. Tu vira e cambute não marca não, menino. Cambute não fazia não. Não. E tu vira, né? Aqui, ó. Olha aí, Rai. Olha aí. Já foi, já tá dando a treininha. Nossa! Levanta, levanta. Joguei pra dentro com a mão. Olha lá, lá, lá. Olha a traída aí dentro. Olha o tamanho. Tem? Olha aí. Olha a cepa. Nossa senhora, olha o tamanho da traída, velho. Tá doido. É gigante. Não, do céu. Meu do céu. Você tá doido. Hein? Aquela traída que nós estamos pegando na área grande. Nós soltamos a traída, olha a recompensa. Rapaz, cadê Rai? É, tá doido. Galera do céu. Rapaz. Que bruta. Hein? Eu bati nela, ela foi pra dentro com a mão. Rapaz, se você bate a mão na boca, hein? Ô, ela tá bom. Você pava. Você pava a sua. Rapaz. Que bruta. Rapaz, velho. Segura aqui, Rai. Essa aqui merece uma foto, não merece? Merece uma foto também. Galera, olha o tamanho dessa traída. Você não tem... Olha só. Ó. Vocês têm ideia? Ó. É gorda. Não é grande, mas é gorda. Não é grande? É grande e gorda, então. 50 centímetros, Rai. Pichona bonita. É, vamos guardar de lembrando só as fotos, né, Rai? Pra nós tá bom demais, né, não, Thiagão? Com certeza. Só as fotos, né? Não tem nada que dá pra fritar. Não, 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 nós já tem o frito lá, né? Viu? Primeiro. Oi? Vou cercar aqui, Thiagão. Aqui pra levantar. Peraí. Calma aí. Aqui eu tava com quanto aqui, ó. Barrão. Mais, aqui dá pra... Tá, aqui vem um outro gigante? Pô. Tu vira. Tu virão, hein? Vai, vai, vai dar. Olha lá. É bom, filho. Tá juntou? É, aqui se tiver... Eu ia falar assim que era um cambute, é grande. Não é, não? Assustou. Assustei. Bora. Aí, ó. Aqui, ó. A última. Pode cair, Rai. Derradeira. Só vem loda. Só vem loda.